Este vídeo contém spoilers, se você não assistiu e você não quer tomar spoiler, pare por aqui. Olá, olá, amigos que estão assistindo esse programa. Bem-vindos a mais um Poddub. Eu estou com ele, o grandioso Pedro. E aí, galera, bem-vindos a mais um Poddub. Estamos aqui agora, eu e Sebastião, a gente vai comentar hoje sobre Aranha Verso... Aranha Verso 2, né? Isso, é o 2, é. Através do Aranha Verso. É, eu tenho esses subtítulos aí, mas eu prefiro falar 1 e 2 que é mais fácil pra gente se localizar. No espaço-tempo, né? Tem deixa-piada. E assim, normalmente, eu costumo falar de filme de uma maneira bastante sistemática, falando de atores, de atuação, de roteiro, de direção. Mas eu vou fazer uma coisa com o Pedro hoje, uma coisa bem mais simples, só dando a minha crítica mesmo, uma coisa mais breve do que eu achei do filme. E a primeira coisa que eu queria falar, Pedro, é perguntar pra você, que você assistiu o filme há um tempo atrás, ou assistiu ontem, né? E você comentou pra mim na época que você não tinha entendido absolutamente nada do filme. E eu queria saber o que ocasionou isso daí. Por que você saiu do cinema sem entender nada? Qual foi a causa da confusão? O que o filme não conseguiu explicar que você não entendeu? Talvez tenha outras pessoas que tiverem uma sensação parecida. Eu queria entender o que te falou. Deve ser porque o filme coloca muita coisa ao mesmo tempo lá pela metade. É muita informação jogada ali que eu não entendo, que eu acabei não pegando. E é muita cena de explicação. E é tanta cena de explicação e tal, que acaba ficando confuso. Eu não consegui absorver tudo com calma, porque... Eu entendi toda a parte da família do Miles e tal, do diálogo entre eles. As cenas entre a família, do que as cenas do filme, quando começa a desenrolar a parte da dimensão e tal. Então, tipo... Por exemplo, o diálogo do Miles com o Mike O'Hara... Mike O'Hara, sei lá. Miguel, Miguel. Cara, Miguel O'Hara, eu não entendi nada. Qual foi essa cena específica do diálogo que você tá se referindo e que você não entendeu? Do Miguel e do Miles. Cara, eu não entendi a... Por exemplo, começou bem. Tipo, falo, ah, Maris, tu não deveria ter existido. Quando eles vão começar a explicar o porquê, acaba ficando confuso pra mim. Como eu sou autista, as informações que qualquer coisa passa, seja negativa, seja positiva, muita informação ao mesmo tempo acaba deixando confuso. E acaba... Tem vezes que eu acabo tendo uma crise. Crise emocional ou agressiva por causa de tanta informação. Naquele caso, como eu tava entretido muito ao ponto de ficar calmo o filme inteiro, eu só fiquei doido depois que eu terminou o filme. Então, tipo, tem vídeos que eu gravei lá que eu tava saindo do cinema praticamente virando coringa, porque eu não entendi nada, entende? Eu acho que a tua crítica é diferente da minha, mas em essência igual. Porque acontece o seguinte, essa é só a minha opinião. Lembrando que eu posso estar completamente errado, mas vários fatores me incomodaram nesse filme. E eu vou citar um fator que não é meu. Eu levei minha namorada pra ver esse filme e ela dormiu no fundo. Ah, a sua namorada tem problema, não sei. A questão é, o filme tem duas horas e dezesseis minutos de duração, se não me engano. E não parece que é um filme curto. O filme pesa. Tem horas que eu falo, caramba, isso não tá me deixando... Isso não tá me entretendo, isso não tá sendo divertido. Então, a questão é a seguinte. O tema de multiverso, de outras dimensões, de viagem entre mundos, é um tema complexo. Ainda que não exista nenhuma comprovação científica que existe, na teoria a gente consegue abordar sobre isso. E eu não acho que tenha sido tão complexo, pelo menos pra mim não foi. Inclusive, isso já começou no primeiro Aranha Verso, então a gente já tá meio acostumado com essa história. E também tem a questão do multiverso da loucura, que já foi apresentado no cinema pela Marvel. Quer dizer, no cinema pela Marvel? Não, isso já foi apresentado antes. Mas, você entendeu, na Marvel tem o Doutor Estranho, que faz esse multiverso, então a gente já tá acostumado com a ideia. O problema pra mim, um dos problemas pra mim, foi que o filme parece que se perde. Ele tem muita coisa pra apresentar. O que, por exemplo? Quem é o mocinho da história? O Miles. Mas será que é o Miles? Porque, cara, tem um multiverso de homens-aranhas. E todos os homens-aranhas são heróis. Então, você tá tentando dividir espaço de tela com um monte de gente que é herói. Como você vai abordar todas as personagens e deixar esses personagens interessantes? Junto com o outro Homem-Aranha que você quer dar o espaço de cena, que é o Miles. Que é a Gwen. Não tem como. Então, o que o filme faz pra mim é... Como eu vou fazer tudo o que eu preciso num espaço de tempo curto? Resposta. Não faço. Ele faz mal feito. Então, o que mais me incomodou no filme foi isso. Por exemplo. Eu acompanho o Homem-Aranha desde que eu sou criança. Ele é, se não, um dos meus heróis favoritos ou mais favoritos que eu tenho. E eu não tô falando da versão só Peter Parker. Eu conheço outras versões. Por exemplo, o Ben Rayleigh. E, mais recentemente, o Homem-Aranha 2099. Eu, inclusive, estive há uns 8, 10, 12 anos atrás com uma HQ em mãos que eu não cheguei nem a ler direito. Então, não. Eu não tenho capacidade de dizer hoje, ah, eu li os quadrinhos, eu sei do que eu tô falando. Não. Mas eu tenho uma noção, tá? Então, em primeiro lugar. O vilão da história. Quem que é o vilão do Aranha Verso 2? Quem que é o vilão pra você, Pedro? Pra mim, os vilões são os Homem-Aranha atacando o Miles. Então, isso é engraçado. Porque o vilão da história era pra ser o Spot. Aquele cara que cria portais. Que tem portais no corpo. Tem aquelas manchas, né? Ele era pra ser o vilão. E, no entanto, esteticamente falando, Toda animação fez com que o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha de 2099, fosse caracterizado como o vilão da história. Por quê? De todos os Homens-Aranha, tirando aqueles lá bem engraçados, né? Tipo o T-Rex, o Homem-Aranha do Cavalo, o Lego, esses outros que eu não vou levar em consideração. Esteticamente, o Miguel O'Hara, ele tá com todas as caracterizações de um vilão. Eu não tô falando do traje dele. Eu tô falando dele ser maior, do jeito que ele se comporta, a linguagem corporal dele, o jeito agressivo que ele fala, as cores que são representadas quando ele tá em cena. Então, tudo, todos esses aspectos levam a crer que, mesmo quem nunca tenha visto Homem-Aranha nenhum, ou quem já conhece, pense que o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, é o vilão da história. E, no entanto, é ele que salva os eventos canônicos, o multiverso do Homem-Aranha, o Aranhaverso. É ele o responsável. Então, isso fica muito confuso. E, assim, o Miguel O'Hara, nos quadrinhos, ele não é um vilão. Ele é o Homem-Aranha. Entendeu? Então, o mais engraçado disso, é que esse filme tem várias camadas. No sentido artístico, ele é um filme bonito. A animação, ele foi elogiado desde o primeiro, né? A Verso, que é uma animação muito diferenciada, muito única. Eles conseguiram inovar na animação. O que, no todo, não tem nada a reclamar, só que algumas coisas que me incomodaram. Por exemplo, o Punk-Aranha, que é um cara que eu gostei pra caramba no filme, ele tem um estilo diferente. Às vezes me incomoda um pouco esteticamente, mas eu não sou um cara versado nisso pra poder reclamar. É só uma questão pessoal. Talvez eu esteja sendo fresco demais. A questão da história também não me incomodou. de colocar um vilão. Aquele vilão do Homem-Aranha, inclusive, é um clássico do Peter Parker, que já apareceu nos desenhos. O Spot, que é um vilão que o Peter Parker realmente tem dificuldade pra lidar. E ele não é um vilão em si, ele não age como um vilão no filme também. Ele meio que tá confuso. Será que eu sou mesmo um vilão? Será que... Você vê que ele não ataca o Homem-Aranha pra matar o Miles Morales no filme. Ele só vai fazer isso no final. E ele mais quer fazer um tipo de vendeta. Ele quer mais prejudicar a vida dele do que machucar ele, ou matar ele, ou destruir o mundo. Parece que é uma coisa muito pessoal entre os dois. Então, essa questão de misturar o que é vilão e o que não é, acaba sendo uma coisa muito ruim. O que você tá descaracterizando o Miles Morales, não. Você tá descaracterizando um dos Homem-Aranhas, que é o 2099, como papel de vilão. Sendo que ele não é. Então, você transforma um cara que é bom pra vilão, pra poder fazer o Miles Morales ser mais herói. Porque o filme é do Miles Morales. Entendeu? E não é a questão... Eu não vou entrar em questão do Miles Morales ser branco, preto, azul, amarelo, verde. Não quero nem saber que cor o Miles Morales. Isso, pra mim, não tem importância alguma. Porque o Homem-Aranha em 2099 foi o primeiro herói do Homem-Aranha latino. Miguel O'Hara. Ele é latino-americano. Ele não é estadunidense. Então, não é essa questão que eu tô tratando aqui. A questão é que o Homem-Aranha em 2099 nos quadrinhos é um cara que, quando veste o manto de Homem-Aranha, ele é um cara contra o corporativismo. Contra as grandes empresas. E aí, você coloca ele como vilão. Não é meio esquisito isso? Pois é, é uma coisa que me incomodou desde os trailers. Ainda assim, falei, cara, trailer é uma coisa que confunde. Às vezes o trailer mostra uma coisa e o filme é outra. Então, eu vou dar uma chance, vou ver. Mas, ainda assim, não sumiu isso. Ele continua com toda a caracterização de um vilão no filme. É claro, isso pode mudar no terceiro? Pode. Como não pode. Isso pode só piorar. Então, isso me incomoda de uma maneira muito grande. E assim, por que você tá dando tempo de tela só pra Gwen, a Mulher-Aranha, e pro Marlies Morales? Sendo que tem outros Homem-Aranhas que poderiam também ter um espaço maior de tela. Por exemplo, meu Homem-Aranha favorito não é nenhum em 2099. É o Ben Rayleigh. Que apareceu lá como um tipo de esquizofrênico, praticamente. Coitado. Do Aranha Escarlate. O que apareceu em tela, ele apareceu meio que narrando uma coisa shakesperiana, só pra sumir de tela meio segundo depois. Entendeu? Então, eu sei que você tem em mãos um filme de uma duração X que tem que apresentar tudo o que você precisa. É uma tarefa difícil. Mas pra mim não foi bem feito. Inclusive, não apareceu Homem-Aranha japonês e eu fiquei triste. Pois é, é muito Homem-Aranha, cara. E assim, ah, você quer fazer uma coisa mais novela mexicana, com um roteiro entre família? Contar um pouco mais da relação pai-filho e Marlies Morales? Contar um pouco de como que a Gwen influencia na cabeça do Marlies Morales? Como é um adolescente crescer com essa responsabilidade de ser Homem-Aranha? Sem problema. Faz o teu filme. Só que assim, se aparece em tela uma coisa que eu gosto, eu vou querer que você coloque mais tempo de tela. E você não põe. Entendeu? O Marlies Morales é um herói novo. Entre aspas. Ele surgiu há pouco tempo. Ele tá tendo um holofote há pouco tempo. Tudo bem, você quer apresentar pra essa nova geração Marlies Morales? Pra geração velha também? Beleza. Mas ainda assim, os mais queridos não vão ser Marlies Morales. Não vai ser Miguel O'Hara. Vai ser Peter Parker. Que não aparece quase nada. Peter Parker pra mim tá um lixo também. Minha opinião. Então assim, é uma tarefa difícil pros estúdios. Roteiro, né? Falando de roteiro. E que pra mim não foi bem executado. São... Vão ser três filmes. Vão ser três filmes, né? Pode ser que tenha mais do Aranha Averso. O que que não faz mais? Qual o problema? Qual o problema? Faz mais, cara. O Maranhão é uma coisa que dá dinheiro. Não vai... Não vai ser pouca gente. Apesar que no cinema que eu fui ontem tinha três... Não. Menos de doze pessoas no cinema. Mas eu fui também... Na quarta-feira, né? Vai saber. Diga lá, Peter. Então... Rapaz... Tem muita coisa aí que faz sentido mesmo. Não esperava uma opinião dessa. Não esperava. É uma opinião... Não esperava. Porque assim, o filme não é ruim. Só pra o... Né? O filme não é ruim. Mas ele... O filme não é ruim, não. Ele podia ser muito melhor. É. Entendeu? Pra mim, um filme que poderia ser nove... Eu vou dar um seis. Seis e meio, no máximo. É o que passou. Eu não assistiria esse filme de novo. Não assistiria. Eu assistiria uns trechos que me divertiram. Por exemplo, o... O Homem-Aranha Indiano. O Homem-Aranha Indiano foi um personagem super legal. Que eu não sabia que existia. Foi bem acrescentado. Contracionou lá com o Peter. Com o Miles e com a Ken. Aí depois ele deixava descanteio. Não aparece mais. Entendeu? Aí é um problemácio. Quando você apresenta um personagem que nunca foi visto antes. Que tem mais carisma que a Gwen. E que o Miles. Entendeu? Não que os dois não tenham o seu carisma. Mas... Sei lá, cara. Faltou alguma coisa. Faltou algum tempero cinematográfico. Que eu não sei explicar o que é. Eu só digo uma coisa. Não usem drogas. Então eu só digo outra coisa. Vamos ver se filme no cinema. E tire suas próprias conclusões. Quem não assistiu ainda. E quem já assistiu e está ouvindo a gente falar sobre o filme. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Vamos ver se vai ter alguém que concorda com a gente. Vai lá. Team Sebastian. Ou team, sei lá. Contra Sebastian. Façam suas placas. Abaixe Sebastian. Façam uma eleição. Tirem Sebastian do poder. Sei lá. Se você assistiu até aqui. Escreva nos comentários. O que a gente pode falar nos comentários, Pedro? Homem-Aranha, Michael Jackson. Escreva aí. Se você achar o canal, escreva aí. Homem-Aranha, Michael Jackson. Ou pode ser MJ, que também é. Mary Jane, né? Que é engraçado, né? É engraçado isso. Então, é uma sigla. Mary Jane e o Michael Jackson. MJ. Perfeito. Homem-Aranha, é MJ. Topeço, galera. Topeço, galera. Falou. Obrigado, Sebastian. Até. Até. Topeço, galera. Topeço, galera.